Um dos julgamentos mais acompanhados pelo Brasil inteiro teve mais um desfecho na madrugada de hoje. O ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses pela morte de Elisa Samúdio. A repórter Lívia Mendonça acompanhou todo o processo e dá os detalhes por inteiro. Aqui vai! Fórum de Contagem Região Metropolitana de Minas Gerais. Foi aqui que aconteceu nos julgamentos mais esperados dos últimos anos. No banco dos réus, o ex-goleiro do Flamengo. Mas o julgamento não se tratava de um atleta, e sim de um homem que mandou matar a amante. Jornalistas do Brasil e do mundo estiveram presentes. Grandes estruturas foram montadas. Foram dias intensos. Bruno Fernandes de Souza chorou. Daiane Rodrigues, ex-mulher do goleiro, estava apreensiva. Parentes dos acusados e da vítima esperaram ansiosamente o resultado. Eu acho que deveriam pegar um pouco mais leve, tentar ver a pessoa do Bruno mesmo. Ele foi muito crucificado esse tempo todo pela mídia, mas os advogados estão aí para provar o contrário. Durante os dias de julgamento, a TV Record do Rio de Janeiro mostrou em tempo real tudo o que acontecia em Minas Gerais. Um trabalho incansável. Os delegados que participaram do inquérito também estiveram no fórum de contagem. Eles pediram pela condenação de Bruno. Espero realmente que o Bruno, ele seja condenado numa pena máxima. Até pela posição que ele tinha. Ele não tinha nada, conseguiu tudo. Vários jovens. Poxa, ele era um ídolo. Vários jovens queriam seguir a carreira do Bruno. Ele tinha tudo e jogou tudo fora a troco de... não foi dinheiro, foi simples vontade de exterminar a Elisa, aquele que ele dizia que era um tormento da vida dele. E chega o momento mais esperado. Hora da maior defesa do goleiro. A sentença saiu no Dia Internacional da Mulher. Bruno é condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, por homicídio triplamente qualificado, por sequestro e cárcere privado e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio. Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 anos e 3 meses de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Além da violência praticada contra Elisa Samúdio, há ainda a perversidade com a qual foi destruída e ocultado o seu cadáver, impedindo, inclusive, um sepultamento digno para que fosse minimamente homenageada por seus familiares e amigos. Já a Daiane foi absolvida pelo crime de sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho de Elisa. No caso do Bruno, tanto o Ministério Público quanto os advogados de defesa não gostaram do resultado final e vão recorrer. Aos poucos, o crime começa a ser desvendado. O que se pode confirmar até agora, segundo a Justiça, é que Elisa Samúdio foi morta no dia 10 de junho de 2010, que ela foi trazida à força aqui para o estado de Minas Gerais e que aqui esteve em cárcere privado. E onde estão os restos mortais da modelo? A expectativa é que esta pergunta seja respondida em abril, durante o julgamento de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de matar Elisa Samúdio.